Olá ciclistas e atletas de todo o Brasil, aqui é Vira Fitness, professor Virajara de Almeida. Detalhes do treino de hoje, após a vinheta. Barraca do Pepe, monumento a ele aqui, à direita. Faleceu, era um excelente atleta, faleceu fazendo o que mais gostava, as abertas, chegando no pia, vou dar uma rodela no pia. A CIDADE NO BRASIL Esse local transmite uma paz, sempre quando tem o tempo, dou um pulinho inteiro. A CIDADE NO BRASIL Eu vou fazer uma filmagem sobre ela. Aqui o posto 4, foi o ponto de partida. Vou lá no posto 8 agora e voltar aqui. Aí finaliza o treino. Posto 8. Eu vou avançar um pouco mais, vou até o início da reserva. Finalzinho da reserva. Finalzinho da reserva não, início da reserva. Aqui eu vou retornar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O movimento está muito forte. A CIDADE NO BRASIL Mas vamos finalizar isso. Bom... Bom... Treino finalizado. Fiz um percurso de mais ou menos 16K E de volta na orla Indo no PIR Depois retornando no posto 8 E você, já treinou? Vamos treinar? Eu queria mandar um abraço Para os meus amigos Para os meus amigos Do Magistério Que estão de recesso Descansando Quarta-feira a gente volta A ter contato com os capirotos E os meus alunos Os seus cabeça de bagre Para de ficar olhando pro mundo Enxergando o mundo numa tela de 5 polegadas Vamos treinar Vamos viver a vida de modo intenso De modo verdadeiro Ficar olhando no smartphone E não fazer nada na vida O negócio é treinar E ser feliz Ter saúde Um abração aí pro professor Alexandre Razori Toda a galera do colégio Um abraço pro pessoal Alexandre Alexandre sozinho Só curtindo a Europa, né? Tá aposentado agora numa boa Eu peço a vocês que Dêem um like no vídeo Compartilhem esse vídeo com seus amigos Se inscreva no canal Clique no sininho Para receber as notificações novas do canal É isso aí Eu me despeço por aqui Um grande abraço Vamos treinar? Um abraço Um abraço